E aí, aqui é o SA e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar explorando a área de The Great Onlon e Ash Lake, espero que eu tenha pronunciado correto, Ash Lake ou As Lake, essa é Ash Lake, de qualquer forma vou estar explorando esses dos ares, vai ser um vídeo relativamente rápido em comparação aos outros, bem, eu acho que esse aqui não vai dar em mais ou menos uns 16 minutos, e é isso. Tô muito satisfeito que o canal tá crescendo, não esperava isso, a gente vai continuar só pra lembrar, ali é onde eu golpeei e aqui também vai ter cada uma dessas partes uma parede ilusória, então se você não passou aqui vai tá tampado ali, e continuando, eu tô muito satisfeito com o desenvolvimento do canal, fera, que tá andando, Sério, quando eu comecei a fazer os vídeos aqui do Detonado de Dark Souls, eu esperava assim, um, dois views por dia assim, e no começo foi desse jeito, e esperava assim, sei lá, até o final do Detonado assim, são uns 5 inscritos que... Eu não tive assim, nenhum trabalho de divulgação do canal, só falei assim, pra um amigo ou outro, cheguei a comentar também lá na comunidade de Dark Souls, lá do Orkut, mas assim, nada assim, ó, assim, ó, que trabalho de divulgação, mas... Assim, superou as expectativas, tá bom, eu tô satisfeito com isso, tá muito bom. Ok, ok, tem gente que deve olhar ali assim, só uns, o que, uns 27 inscritos, 2 mil views, mas... Mas, pra mim tá muito bom, pra quem esperava uns, uns 5 a 7 inscritos, estourando ali uns 500 views no final do Detonado, Nossa, tá bom demais, superou as expectativas, tô muito satisfeito. E, seguindo aqui esse caminho, esse caminho aqui que eu fiz aqui é só pra mostrar uma área boa pra, pra tá conseguindo material, e quem sabe até conseguir alguma pedra do tipo slab, que é difícil de conseguir no jogo. E, um asset aqui consiste em vir pra essa área, e ficar entrando e saindo do jogo. Então, você chegou aqui, sai do jogo, entra de novo, claro que aqui eu vou tá cortando, né, pra não dar a tela de loja, então você sai procurando pra ver se algum Crystal Lizard deu respawn. Se você encontrar um, vai lá, mata ele, dá uma conferida em toda a caverna, pra ter certeza que não deu respawn mais nenhum. Então, você volta lá pro mesmo lugar, e entra e sai do jogo de novo. E fica fazendo isso até você, até não dar mais respawn nenhum. Aqui, pra mim, não vai tá aparecendo muitos, por causa que eu já vim aqui uma outra vez, só que eu não estava gravando. Vim aqui só pra tentar conseguir algum material, antes de abrir a... a última área do jogo. Que é aquela área ali, antes do último boss, que eu insisto em esquecer o nome do safado. E ok, até que dei sorte, né, pra quem já veio aqui e fez isso aqui umas 5, 6 vezes, ainda vai aparecer mais uns 3, tá bom demais. E continuar aqui o caminho. Agora eu tô estudando aqui uma forma pra eu poder subir de novo, que tem um anel pra mim mostrar pra vocês, o... Cloret... Cloret Ring. Espero que eu tenha pronunciado correto. Então, bem, eu tava olhando e acabei achando uma solução. Ali, se eu conseguir rolar naquele galho, eu tava pensando na hora. E... e deu. Ó, rapaz. Agora é só subir lá em cima. Vou aproveitar também e ativar o Bonfire lá, que eu não tinha ativado. Pelo menos agora. Se eu tivesse morrido na tentativa de matar ali os Crystal Lizards, eu tava enrolado. Ia... Não, ia ser lá... Ia começar lá em Blyde Town. Não, ia ser... Ia ser chão demais pra correr. Ali, eu estudando... Já pensando, mas... Como eu falei antes, melhor ativar o Bonfire, né? Vai que eu erro alguma coisa. Aí. Então. Esse... Esse anel... Esse, claro, Cloret Ring... Ele é um anel que aumenta a sua regeneração de estamina. Só que... Assim... É... Tem alguns builds que valem a pena usar ele, né? Por causa que tem pouca estamina. Mas se você tem uma estamina muito alta, ou então se você... Já tem outros meios pra estar regenerando a estamina. Porque... Como... Por exemplo, o Grass Shield mesmo. Esse escudo que eu tô usando. Ou então... A máscara do filho. Que você compra com... Pache de Rene. Não sei... Não me lembro direito como é que é o nome dele em inglês. Você vai ter dois meios muito bons de estar regenerando a estamina. E também tem uma planta que você... Dropa lá em Dark Hot. Matando aquela... Espécie de Arraia de Terra. E dá também pra você comprar com o... Mercador de Sem Fortress. Hum... Na descrição do vídeo, quando eu for falar desse anel. Eu vou ver se eu coloco todos os materiais. E todas as formas que é possível você estar usando pra... Regenerar a sua estamina mais rápido. Ok. E agora eu vou continuar aqui. Caminho que... Se eu não tô enganado. Não tem mais nada de importante aqui. Olha só, rapaz. Lá no fim tinha um Cristal Lizard. Perdi. E continuar caminho. Com o resto dos materiais aqui, eu tenho quase certeza que é... São almas e material. Material até relativamente fácil de conseguir. Tem como você dropar. Eles de outros mobs. Com uma chance boa, né? Não é que nem as titanis. Não é que nem a... Essas pedras tipo slab. Que... Sei lá. Você mata aí uns 100 mobs e... Olha lá se eu dropar um. Pra ser sincero, nunca dropou uma slab pra mim de nenhum tipo. Dropado não. Já consegui pegando... Pegando eles assim na fase. Em alguns pontos que tem eles de qualquer jeito. Mas não sendo assim, nunca consegui. E vamos continuar descendo. Esse maranhado. E aqui eu fiz uma besteira. Aí a besteira. Caí nesse galho, mas só que... Olha só. Pra onde correr? Pra onde cair agora? É... É... Complicou. Complicou feio agora. Já que não tem jeito, né? Tô vivo. Quer dizer... Fiquei vivo. Fiquei vivo agora. Já... Demplô já fiz já há muito tempo. Algumas vezes eu fico... Até eu me perco aqui no vídeo. Por causa que... Eu não faço... Eu não faço o comentário na hora que eu tô gravando. Eu faço o comentário depois. Mas eu tenho a impressão que algumas vezes eu comento como se eu estivesse jogando na hora. E... Sei lá. E... Pra mim isso fica meio estranho. Eu vou tentar controlar isso. Vamos continuar aqui o caminho. Mais desses bichos chatos que tentam amaldiçoar. Quando você estiver descendo aqui, é com certeza uma boa ideia você ter alguma coisa pra aumentar a sua resistência à maldição. Porque vai ter mais desses mobs. Ah, lasqueira. Outra queda. Felizmente essa também não matou. Eu aconselho a não enrolar aqui Quando você chegar aqui no chão Não enrola muito Porque esses mobs aí podem te cercar E se isso acontecer você vai morrer Aquele cogumelo gigante mesmo Ele tem um soco Que se você defender com o escudo Sua estamina vai com Deus Se você tomar um soco nele E um soco dele não estiver defendendo Seu life vai muito mais da metade Então Não vacilo que aquele bicho não Que é fria E olha ali a filha do Do Sigmei Pena que O Sigmei mesmo né Meu pai O que é o homem 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 O homem O homem e aí fazer a quest eu fiz ganhei aí a titanite slav o maaaais não era esperava que eu ficasse vivo né pelo menos me falar que ele ia ficar vivo será que eu fiz de errado em o e aí eu não queria conseguir morrer não era para ter morrido e olha aqui um um velho infeliz o olho do espelho e aí para você tá passando tipo o a acho lei eu fico estranho acho que vai falar só as leite mesmo fazer você tá passando aqui as leite você não é obrigado a estar enfrentando a ida você pode passar direto por ela o problema minha é que ela vai ficar tentando disparar esse e esses rabukens de água sei que eu posso falar assim e alguns podem te pegar no meio do caminho mas nada muito muito sério o que possa ser muito perigoso e aí 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 antes de cortar todas as cabeças e ganhou uma uma dragão filho a ótimo agora seguir que caminho bem tranquilo bem calmo eu acho que eu peguei o que tinha agora seguir até a próxima árvore para pegar lá há um milagre é uma jovem lágrima não um milagre a noite noite mágica e barrio é isso mesmo noite mágica barri o caminho aqui fica bem mais tranquilo quando ainda está morta você não fica naquele desespero de passar rápido senão vai tomar um cheiro nas ideias e vamos entrar aqui eu vou confessar que essa magia essa magia é a great magic barrio não é uma magia que eu tenha pegado nunca eu peguei ela com nenhum personagem meu de nenhum fome aliás eu nem sabia que ela existia vou confessar não sabia que essa é que esse milagre existia e foi foi um acidente com o seguinte mesmo com o caso assim eu meio eu estava curioso pra pra ver o que que era aquele item e eu nunca tinha pegado ele eu já tinha visto todos os outros para trás ali em the great one mas esse aqui eu nunca tinha tentado pegar e nunca tinha descobrido como é que pega eu pensei não pelo menos dessa vez eu vou descobrir o que que é vai que é uma coisa importante a sacanagem pode ficar não posso ficar uma rodada sem isso hein voltando aqui de novo fiquei namorando ali o item olhando pra ele que será que é será que é bom será será que será que eu tenho que pular ali naquela plataforma aí foi o que eu fiz vou até acelerar o vídeo porque foram duas tentativas e não deu para pular ali não foi primeira foi segunda é não dá então fui pela aquela lógica de videogame se tem um item ali é porque tem jeito de pegar um caminho tem sempre assim então olhei de um lado e do outro até que eu reparei nesse nessa casca que de árvore quebrada eu pensei eu vou tentar cair né se por acaso morrer mas que vai acontecer eu tenho que voltar aqui e pegar meu nome de novo e olha para mim a surpresa é o leão e daí great mais que barri o sério descobri na cagada nem nem sabia para mim isso aqui até então era um material ou uma alma qualquer Mas com felicidade Pob dura pouco Inferno Gravi lá A tradição Já tô aqui de novo E bem que eu podia passar por fora Já que esse canto aqui Tá escorregando Aquele problema Malditaurino E quase que eu caí de novo Eu vou prender A lagar de ser temoso Ah Vai atentar Outro bicho feio E vamos continuar aqui o caminho Agora não tem mais nada Além de ir lá no Dragãozão lá, o dono da convenate Cortar o rabo dele E isso pode fazer Tranquilamente Sem muito estresse Ele não vai ficar agressivo Ele não vai ficar com raiva do ser Ele não vai te proibir De entrar na convenate Nem vai ser considerado Uma traição pela convenate Só cortar o rabo dele Tranquilamente Ele fica Suçando Fica Tranquilo Aliás Ele não sente nada E aí Dragon Great Soul É assim que pronuncia Não é E bom Eu não tenho muito o que falar Dessa espada Porque Eu nunca usei ela Já vi o povo usando ela em PVP Ela tem um ataque especial Até legal Mas Eu mesmo não usei Então Prefiro não falar muita coisa dela Deixa eu aproveitar aqui Quem entra na convenate Acabei de cortar o rabo desse dragão E ainda vou entrar na convenate dele Mas é muita cara de pau mesmo E tá ali O outro dragão Que você ganha Quem entra na convenate E essa pega dragão Aquela ali só serve Para transformar a cabeça Sua cabeça em dragão E é isso aí pessoal Muito obrigado Por quem Assistiu até agora Qualquer dúvida Qualquer problema Poste aí nos comentários Que eu vou estar respondendo depois Essa é a Vazando E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau